Olá, crianças! Hoje nós vamos falar um pouquinho dos animais que vivem lá no fundo do mar. Quem sabe quais são os animais que vivem no fundo do mar? Bom, quem vive lá no fundo do mar são os peixes, o tubarão, o cavalo marinho, a raia e outros bichinhos pequenininhos que vivem lá, os crios. E alguns peixinhos vivem lá no fundo do mar. Alguns peixinhos. Quem já viu os peixes? Quem já foi na praia, assim, já viu peixe lá, assim, lá no comecinho da praia, às vezes eles aparecem ali. Tem tartaruga também que mora no mar, às vezes não estão lá no fundo, mas elas moram lá no mar. Então, peixes, tartaruga, tubarão, cavalo marinho, a raia, todos esses são os animais que vivem lá no mar. E eles vão estar passando aqui pra vocês alguns peixinhos, tá bom? E quem gosta de peixe? Eu gosto muito de peixe. Vocês viram o meu peixe, né? Que eu tenho lá em casa, o nome dele é Bento. Eu gosto muito de peixe. O peixe é muito colorido, é muito lindo, né? Os peixes. E o peixe também serve de alimento pra gente, tá bom, pessoal? Ele também tem muita vitamina, o peixe. Então, ele é um alimento que também fortalece o nosso corpinho, tá bom? E aqui, ó, nós temos na página 81, vocês vão pintar somente o animalzinho que mora no fundo do mar. O papagaio mora no fundo do mar? Não. O tatu mora no fundo do mar? Não. A girafa mora no fundo do mar? Não. E o macaco mora no fundo do mar? Não. E o peixe? O peixe, sim. Então, vocês vão pintar esse peixe bem colorido, bem bonito. Combinado? Então, só os animais que moram no fundo do mar são os peixes, a tartaruga, a arraia, o cavalo marinho. Estes são os animais que moram no fundo do mar. Combinado? Então, pode ir lá fazer essa atividade bem bonita e no capricho. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto